O Saiba Mais dessa semana vai tratar da lei do inquilinato. A lei de 1991 foi modificada e 10 artigos foram alterados para beneficiar o bom pagador. Para discutir esse assunto, vamos conversar com Ovidio Maia, que é vice-presidente do Sindicato de Habitação. Ovidio, essa lei agora está em vigor há 3 anos e qual seria o balanço dessa vigência? É extremamente positiva. Nós tivemos a nível de Brasil uma redução muito forte, significativa na quantidade de ações de despejo por falta de pagamento. Isso se dá pela celeridade hoje, em um dos artigos que foram alterados em um dos 10, que a velocidade da tramitação do processo judicial é muito maior. Antigamente, em média, o inquilino mal pagador, digamos isso, ele levava em média de 4 a 5 anos para sair do imóvel. Hoje, a média nacional está em torno de 6 meses, que é um grande avanço, beneficiando assim o bom pagador, porque trouxe para o mercado também aquelas pessoas que são investidores, que estavam fora do mercado e aí, ao comprar imóveis para alocação, você tem uma estabilidade no mercado e aí dá também a condição para aquela pessoa que quer alugar um imóvel, ter uma opção também, inclusive, de qualidade de imóvel. Então, é extremamente benéfica a leitura que nós fazemos. Ovidio, de que forma a lei beneficia os bons pagadores? Olha, nós entendemos, tem alguns pontos muito importantes. Essa questão da serenidade da ação e despejo, então, tem a leitura da lei máxima da oferta e procura. Por que nós falamos oferta e procura? À medida em que eu trago mais imóveis para o mercado, eu quero os melhores inquilinos. Então, você tem a estabilidade. Agora, o mau inquilino foi o grande prejudicado. Agora, as alterações básicas, vamos dizer assim, essenciais no processo, que foi muito importante, não ingessa mais o inquilino, não ingessa mais o fiador. Quer ver um exemplo? Os contratos de alocação no Brasil, em média, residenciais, são feitos por 30 meses. Nós temos hoje no Brasil algo em torno de 10 milhões de contratos de alocações residenciais. Altamente significativo, percentual. Então, se nós pegarmos que, se você fizer um contrato de alocação por um período de 30 meses e depois quiser sair do imóvel no ponto que o seu contrato estiver vigente com o inquilino, você pode fazer a desocupação do imóvel no período que o seu contrato estiver vigente, pagando uma multa proporcional ao período que falta sair do imóvel. Em contrapartida, a segurança para o inquilino bom também, qual é? O proprietário, feito o contrato por 30 meses, ele não pode pedir o imóvel antes de vencer do contrato, imagina-se a situação em que você aluga um imóvel geralmente próximo ao seu local de trabalho, próximo à sua academia, próximo à escola dos seus filhos e aí, três, quatro, cinco meses depois, você é surpreendido com o pedido de desocupação do imóvel. Isso abarrotava o judiciário brasileiro. E aí, o judiciário falou, se você alugou o imóvel como proprietário, você tem que respeitar o contrato de alocação por um período de 30 meses. Isso não quer dizer que se você quiser vendê-lo, você pode vender o imóvel, ofertando o imóvel ao inquilino e aí, o novo comprador, ele não é obrigado a participar daquele contrato feito, mas ele dá segurança ao inquilino que, após a escritura de compra e venda devidamente registrada, o novo comprador do imóvel tem que notificar o inquilino por um período de 90 dias para que ele faça desocupação. E, voltando a dizer, o inquilino, caso tenha que desocupar o imóvel nesse período, ele tem a liberdade, porque a mobilidade humana hoje é muito grande. Às vezes, você está em um estado, passa um concurso em outro, tem que sair, você vai pagar a multa num contrato de alocação, que no Brasil, historicamente, num contrato de 30 meses, são 3 meses, 3 vezes o valor de aluguel, você paga proporcional ao período remanescente. Existiam muitas discussões, porque existiam alguns proprietários que queriam receber a multa integral, mas o Judiciário Brasileiro, nas suas grandes decisões e sábias, inclusive baseado também no Código Civil de 2002, a multa é proporcional ao período que falta. Ou seja, nós trouxemos para essas ações, para esses artigos, o que já tinha vindo sendo julgado no Judiciário Brasileiro. Uma outra questão importante também é que hoje o fiador pode também sair de uma fiança. Imagina, você faz um ser fiador durante 30 meses e depois você não quer mais ser fiador daquela pessoa. Via de regra, o fiador é o amigo, é o vizinho, é o compadre, vamos dizer assim, é o pai da filha. Vamos supor que a filha se separe. E aí você vai ficar sendo fiador daquela situação, é um exemplo prático, porque geralmente você pede a fiança para um amigo ou para alguém muito próximo. Então, transcorridos os 30 meses, a pessoa, depois de vencido o contrato, ele notifica o proprietário do imóvel que não quer mais ser fiador daquele contrato. Ele ficará responsável por aquele contrato por mais 4 meses. E a legislação foi muito inteligente também ao dizer que, da situação caso, o contrato de locação fique sem o fiador ou sem uma garantia real, o proprietário do imóvel notifica o inquirino para que, em 30 dias, ele apresente nova garantia. E não apresentando, uma ação de desespejo liminarmente poderá ocorrer. Ovidio, hoje então, quais são as principais exigências para se alugar um imóvel? Nós temos, basicamente, a figura do fiador, geralmente são dois fiadores, comprove a renda três vezes o valor do aluguel e tenha dois imóveis próprios. A outra alternativa é o seguro-fiança, uma carta de fiança bancária, é uma alternativa. O seguro-fiança, que é oneroso, ou a calção em três meses de aluguel, que é pouco usual no Brasil, em função da celeridade desse processo. O judiciário não tem culpa nenhuma disso, porque o acúmulo de ações é muito grande. E agora, muito sábio essa publicação, de você poder fazer a alocação sem fiador. E em quais situações o proprietário pode mover uma ação contra o inquilino? O proprietário, ele pode sempre mover uma ação de despejo, às vezes fica uma dúvida no mercado, quando é que eu posso mover uma ação de despejo? A ação de despejo, ela pode ser movida no dia seguinte da falta de pagamento. Não é usual, mas por quê? Você só faz isso quando a pessoa tem um histórico. Mas no dia seguinte, historicamente, as empresas do mercado imobiliário, elas fazem todo o trânsito comercial, elas fazem contato, mantêm contato com os inquilinos. O que está acontecendo? Às vezes a pessoa deixou de ser impontual, não porque ele é ruim, ele teve um problema. E aí, a gente se antecipa ao problema. Mas, historicamente, você faz uma notificação, dando o prazo para a pessoa pagar em torno de 15 dias e não fazendo, a partir daí, as imobiliárias tomam as medidas cabíveis, que é o ideal. Porque também não é muito prudente você deixar acumular muito esse débito, porque vai ficando cada dia mais difícil da pessoa poder sanar essa dívida. Então, é não deixar acumular. Mas você tem que ter a sensibilidade e identificar o problema, em conversando com o inquilino. É importante também, aquele bom inquilino, e ele se antecipe. Você está vendo que vai ter problema, ele se dirige ao proprietário ou à empresa imobiliária que admite o imóvel, porque, geralmente, quando você aluga um imóvel, você tem aquela receita direcionada a um outro investimento. Ou, como acontece muito aqui no Brasil todo, às vezes a pessoa tem um imóvel e tem um outro local e em outro lugar, porque aquilo é para um complemento de renda, geralmente quando você já passa dos 50, 60 anos de idade, aí quando vai à aposentadoria. Antes das mudanças da lei, existia a garantia do fiador. Agora, quais as garantias o inquilino pode oferecer ao proprietário do imóvel? Olha, essencialmente, essas garantias, fiador, calção, 3 meses de aluguel, seguro fiança, carta de fiança bancária ou nada, ou nada, desde que tenha, assim, uma boa análise cadastral. A gente tem que submeter a uma boa análise de crédito, porque você fazer uma alocação, você vender um produto sem nada de garantia, eu acho que o Brasil está passando por uma evolução muito importante, a velocidade é muito grande, você tem uma ideia, a primeira lei do inquilinato, ela começou a surtir efeito a partir de 6, 8 anos da sua implantação de 91 e essas alterações que foram feitas aí nos últimos 3 anos, já teve uma serenidade muito grande. É natural que nós temos hoje a velocidade da informação e as pessoas hoje têm ciência que tem que cumprir o que se contrata. Não temos mais margens para você ficar à margem do que se contrata. Então, o benefício é de quem cumpre a lei. Nós temos que entender que o grande prejudicado dessa lei é o mau pagador. Essa minoria que ainda existe em não cumprir contratos, a gente diria que no Brasil, com a legislação célere, transparente e, digamos, simples, essa figura irá diminuir. E para finalizar, eu gostaria que o senhor fizesse um resumo dos prós e dos contras da lei do inquilinato. O bom pagador foi o grande beneficiado, ele tem facilidade hoje de alugar sem fiador, ele tem um maior volume de imóveis hoje para poder ter essas alternativas. Por exemplo, por quê? Você teve muitos investidores que voltaram para o mercado imobiliário e comprando imóveis. À medida que comprou-se imóveis, aí você tem o maior número de ofertas. Então, essa pessoa será o grande beneficiado. E essa mobilidade urbana hoje que tem, você está transferido de um local para o outro, tem esse mercado brasileiro da locação. O Brasil, em relação a outros países, a nossa relação de imóveis locados em habitação está em torno de 18% dos imóveis próprios. É muito baixo. Tem país aí que ultrapassa 60% de imóveis locados em relação aos próprios. E, agora, volto a dizer, o prejudicado definitivamente, esse é o mau pagador. Esse, tudo foi feito contra ele. Não há brechas na lei para que ele continue a não cumprir seus contratos. E, também, o judiciário brasileiro, que, infelizmente, está abarrotado de ações simplesmente protelatórias. Então, dando celeridade e eliminando alguns problemas que tinha ele, esses ônibus, o judiciário brasileiro já em relação a essas questões que foram alteradas agora. Então, nós entendemos que ela é muito benéfica. E, olha, uma lei grandiosa como foi criada em 1991. Ter sido adequado a apenas 10 artigos, aperfeiçoado a 10 artigos, incluindo, inclusive, uns que não foram nem alterados, e só foi ampliado a alternativa, é uma evolução da sapiência humana.